Obrigado, deputado Milton Rangel, que preside essa sessão. Senhoras e senhores deputados, inicio mais uma vez me desculpando pelo uso de óculos escuros em plenário, mas realmente ainda estou com os meus problemas de infecção ocular não resolvidos. Queria saudar inicialmente todos aqueles que nos visitam aqui da região serrana, de Friburgo, também de Vassoura, Sumidouro, Carmo, enfim, saudar e dizer que vocês são muito bem-vindos nessa casa. A luta de vocês tem que ser entendida pelos parlamentares e conte com o nosso trabalho, com nossa dedicação, com nossa compreensão sobre o sacrifício que vocês vivem hoje, depois de terem dado tanto ao Estado do Rio de Janeiro por tantos anos. Fica aqui a nossa solidariedade e cumprimentá-los pela luta e pela presença nas galerias na tarde de hoje. Senhoras e senhores deputados, eu subo à tribuna para discutir o projeto de lei complementar número 50 de 2017, que regulamenta, trata do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública apresentado pelo Poder Executivo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu votei favoravelmente ao projeto de emenda constitucional que criou esse fundo, no entendimento que a segurança pública no atual situação que passa o Estado do Rio de Janeiro, precisa sim de recursos adicionais permanentes e de maneira, como foi colocada, garantidos, para que a gente possa enfrentar essa gravíssima chaga que atinge o Rio de Janeiro. Sem enfrentar a questão de segurança pública, nós não temos condições de sonhar com o futuro para o nosso Estado. Hoje o Rio de Janeiro está inviabilizado economicamente. Hoje o Estado do Rio de Janeiro está quebrado. Não consegue aumentar as suas receitas por conta da falta do crescimento econômico. E hoje o Estado do Rio de Janeiro afugenta investidores, afugenta a criação de empregos e, por isso, senhores e senhores deputados, eu votei favoravelmente à criação desse fundo. Porém, ao analisar esse projeto de lei, eu queria fazer algumas considerações, porque eu não concordo com a redação aqui apresentada nesse PLC. Se esse PLC for mantido dessa maneira, estará descumprindo um acordo que o líder do governo fez em plenário com alguns deputados que votaram a favor do projeto de emenda constitucional, na qual ele se comprometeu a garantir a inclusão de dispositivo que garanta que os 5% remanescentes do FECAM fiquem efetivamente com ações do saneamento básico e do meio ambiente. Hoje todos nós sabemos que o FECAM virou uma miragem. Ele serve para tudo, menos para o meio ambiente e o saneamento. E o que eu queria dizer, e eu cobro aqui ao líder do governo, vou apresentar emendas. Se o líder do governo não honrar o compromisso de colocar aqui e aprovar uma emenda que garanta que os fundos destinados ao FECAM, os 5% remanescentes, permaneçam no FECAM para o saneamento, para o meio ambiente, eu votarei contrário a essa PLC. Por favor, uma parte, deputado Paulo Ramos. Muito rapidamente, estou acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência e Vossa Excelência vincula a recuperação de receitas ao crescimento econômico. É uma das vertentes. Mas é preciso, e eu sei que Vossa Excelência defende essa posição, primeiro, cobrar a dívida ativa, não permitir essa famigerada securitização, que é perda de receita. Segundo, enfrentar a sonegação, que corre solta no Estado. E terceiro, estabelecer a diferença entre incentivo fiscal e favor fiscal. Para a sonegação, tem requerimento de CPI. Para incentivo fiscal ou favor fiscal, também tem requerimento de CPI. Estamos impedindo, trabalhando para impedir a securitização com comissão especial. E tem também o requerimento de CPI para verificar a que eles estão recebendo acima do teto, nos três poderes. Deputado Paulo Ramos, eu concordo com Vossa Excelência. O aumento de receita se dá, sim, pelo melhor trabalho na dívida ativa. Autorizamos na lei orçamentária recursos para uma nova vaza de fazenda pública no Rio de Janeiro. Sou signatário da CPI, proposta por Vossa Excelência, para tratar desse tema. E dizer também que o combate à sonegação tem que ser uma prioridade máxima. E hoje, aqui no plenário, na sessão ordinária, tem um projeto de lei de minha autoria que ajuda a fiscalização na área de combustíveis, uma das áreas com maior sonegação no Estado. Mas, para concluir, senhor presidente, voltando ao tema principal aqui. Eu vou apresentar um conjunto de emendas para garantir a melhoria desse projeto. Concordo com o que foi dito aqui pelo deputado Gilberto Balmares. Não é possível autorizar que um conselho se reúna remotamente e que se tome votos remotamente com a ampla maioria dos conselheiros sendo secretário de Estado, obedecendo ao patrão, o governador do Estado. Acho que o conselho tem que ser mais paritário e é necessário, apoio aqui a emenda apresentada pelo deputado Carlos Mink, que ações do saneamento básico e também ações ligadas ao meio ambiente devam incluir as políticas previstas para atendimento no fundo e também vou propor uma emenda para incluir os programas do Degase como programas que possam receber recursos desse fundo. Então, senhor presidente, para terminar o meu pronunciamento, da maneira com que está esse projeto de lei, eu não vou aprová-lo, apesar de ter votado a favor da PEC. Solicito que o líder de governo cumpra com o compromisso e garanta um dispositivo nesse projeto de lei que todos os recursos remanescentes dos 5% do FECAM serão usados exclusivamente em saneamento e meio ambiente, que é mais do que essa área recebe hoje. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha a dizer. Seguimos com os debates. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.